Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Nessa vídeo aula eu vou explicar para você como você pode ganhar até 4 mil reais por mês ou mais Fazendo instalação de antena, trabalhando com antena em geral Antena banda caô, antena terrestre, enfim O valor de uma instalação, a instalação de uma antena hoje no mercado Ela é entre 80 a 120 reais Ah Diego, é tu que diz esse valor? Não Eu levo em relação às operadoras grandes, como Sky, Oi, Claro, UTV e outras mais Então, a Sky hoje ela paga 90 reais pela visita técnica Tem empresa que paga 100, a Embratel paga 100 A migração, a migração A migração, as empresas vão pagar 120 reais Para tu instalar uma antena lá de 60 ou 75 centímetros Sintonizou o receptor e ela vai pagar 120 reais Pessoal, a oportunidade que está se aproximando é tremenda Mas tremenda, porque você vai começar instalando antena Posteriormente, dá uma chuva, dá uma queda de energia Queima um receptor, você pode vender Queima um LNB, você pode vender Queima, dá um problema no cabo, no conector, você vai lá e ganha aquela assistência técnica Então, a oportunidade de você ganhar hoje como antenista é muito grande Então, vamos lá, vou explicar para vocês como vocês podem fazer para ganhar 4 mil reais por mês Como que eu faço? Hoje, a minha instalação está entre 80 a 120 reais Ah Diego, mas como é que tu faz? Depende da distância Se for uma distância na cidade onde eu estou 80, se eu precisar me deslocar 120, gasolina Manutenção A manutenção até a visita técnica De 20 reais, se for na cidade Se for fora da cidade, eu vou cobrar por quilômetros Tá? Meu quilômetro excedente hoje está 0,8 É 80 centavos Então, meu quilômetro, minha quilômetro excedente é 80 centavos Tá? Vou botar aqui 100 Então, se for na cidade, 20 reais Se for fora da cidade, eu vou cobrar por deslocamento Ah, mas o cliente não vai pagar, não sei o que Pessoal, se ele veio até você Porque na cidade ele não achou uma pessoa Ou a pessoa tem nada de confiança Sendo que o meu serviço eu estou garantindo de 90 dias Então, entre 80 e 120 A visita técnica é entre 20 Mas aí tem o material O material E tem, se caso eu precisar realinhar, esse tipo de coisa Um realinhamento 80 Mais o deslocamento É, precisa trocar um cabo O método de cabo é 1,50 Mais o serviço da troca, 50 reais Enfim, a gente mescla e dá valor pro cliente Não é a gente só pensou Ah, é... Eu acho que eu vou cobrar aqueles clientes de tanto Porque eu preciso isso Não, valor pro serviço Isso aqui é meio embasado No meu veículo Na minha gasolina No meu tempo de serviço No material utilizado Tudo é calculado sobre isso E mede isso aqui E mede isso aqui São os meus valores Pra quê? Pra eu poder mostrar pra vocês A questão de como chegar A faturar isso aqui em mês Ah, Diego, mas tem muita gente que eu conheço que trabalha pro cliente e não fatura isso Não fatura por quê? Porque o cara faz um serviço Ganha 40 50, 50 reais Aí ele vai pra casa No outro dia, de novo Se ele marcar os 30 dias Vezes 50 reais Ele tem um salário de 1.500 reais Ele pensa assim Ah, mas se eu trabalhasse em uma empresa E eu ganhasse 1.246 reais Eu acho que é o salário 1.500 é mais Eu ganho muito mais que um salário Pra ele tá bom Beleza Você pode ganhar isso Mas você pode ganhar isso Ah, Diego, como é que eu posso ganhar isso? Fazendo as ações que eu tenho lá no curso Porque Aprender a instalar antena Trabalhar com antena é uma coisa Tu ter uma pessoa que tem 14 anos Que vive daquilo te explicando É outra coisa Bora lá Se você tem Uma instalação diária A 80 reais Vamos botar que seja Todo dia você tem uma instalação apenas São 24 instalações Seu domingo Se você tiver Vamos dizer que você tem aí Mais 20 20 assistência técnica Que em média 6,50 reais 6,50 reais Tá? Vamos dizer que você venda mais uns 5 equipamentos E você lucra em cada equipamento 200 reais Vamos dizer que você venda aí Antena Mas vem 5 antenas por mês E você lucra em cada antena 100 reais Então a gente vai Vai cálculo Então Esse cálculo aqui 24 instalação a 80 Já dá 1920 920 20 instalação a 20 assistência técnicas A gente chama AT Assistência técnica Que é instala Sim 20 AT a 50 reais Dá mil 5 vezes 200 Mil 5 vezes 100 500 A gente soma tudo Então aqui dá Mil 2 mil 3 mil Mais aqui 4 420 Ah Diego Mas tu tá contando aí Com uma coisa que pode acontecer Não ter 24 instalação Não ter 20 assistência técnica Não ter Não conseguir vender 5 equipamentos Não ter 5 Venda de antena Instalação de antena em geral Certo? Só quero dizer uma coisa pra vocês Se vocês não tem isso aqui no mês Se vocês não tem isso aqui no mês É porque você Não divulga Você Não pede indicação dos seus clientes Porque você Realmente não serve a prospectar Sabe o que tá acontecendo? Você apenas deixa O seu celular aqui Esperando alguém te ligar O cliente só te liga quando precisa Mas quando você tá atrás do seu cliente Você acha ele Você acha ele E ele às vezes pode Te indicar Você pode Panfletar Fazer Panfletagem Você pode panfletar Num bairro E não tirar nada hoje Mas daqui a um mês Você recolhe o fruto Daquele panfleto É assim que funciona Então o método É como fazer pra trabalhar Pra você ganhar 4 mil Um mês Se eu comprar ou entrar no teu curso Se eu assistir teu canal Eu consigo ganhar 4 mil reais No mês? Consegue Só de você já assistir um canal Com muitas dicas que eu dou lá Muitas informações Você já consegue fazer isso Só que ganhar 4 mil reais Ou mais ou menos Não tá no que você aprende Mas sim na sua mentalidade E no nosso curso No meu curso real Eu vou sentar com vocês Eu vou mostrar pra vocês Que dá pra fazer Porque eu faço Certo? Eu tenho uma forma de atendimento ao cliente Você falar com o cliente Você tem um jeito Eu tenho o meu jeito Eu sei como eu chego pro cliente Eu falo Eu abordo Como que você dá uma notícia ruim pro cliente Como que você fala pro cliente Que queimou o LNB Como que você fala Que o serviço vai dar tanto Então quando você tem que ter Essa experiência Pra você falar Eu tenho 14 anos de campo Como cobrar deslocamento Não é só você falar Ah, eu vou lá na sua cidade Portanto Ah, não Vai ficar caro Eu vou ficar salando aqui mesmo Tudo tem um método De você falar Certo? Então esse vídeo aqui É pra isso aqui Então Sabendo que a gente Consegue fazer 4 mil meses O próximo passo É você Aprender a fazer uma gestão Não adianta Você ganhar Cem reais Gastou cem reais Ganhou duzentos reais Gastou duzentos reais Ganhou mil reais Gastou mil reais O que que você vai fazer? Gestão E eu vou falar pra vocês aqui Qual que é o sistema Que eu utilizo Pra gestão Ó Eu uso o sistema Chamado Market Up Você Cria a conta Esse sistema É um sistema De gestão comercial Que você É gratuito Você precisa ter Um CNPJ Ah Diego Mas aí já é muito Não Se você quer ganhar Se você quer levar Seu negócio Como um negócio Olha A gente vai Explicar isso aqui Ó Quatro mil reais Por mês Não é todo mundo No Brasil Que você tá ganhando Em média Setenta por cento Tá ganhando Mais do que Setenta por cento Dos brasileiros Se você ganhar Quatro mil reais Por mês É em média Setenta por cento Dos brasileiros Ganha menos Do que isso aqui Pode ir atrás Na internet Que você vai ver Isso aí Você não quer Ter trabalho Com o CNPJ Você não quer Ter trabalho Com gestão De um negócio Porque assim ó Se tu comprar Uma antena A antena Foi cinquenta reais Tu vai falar Pro sistema Que tu comprou Uma antena Foi cinquenta reais O sistema Vai gerir O teu estoque O teu caixa Tudo isso Envolve Você ganhar Quatro mil Você ganhar Quatro mil Não é só você Aprender a instalar Antena não Se você acha Que ganhar Quatro mil Ah eu sei Instalar Agora eu vou Instalar Antena E sair Ganhando Quatro mil Não é assim Que funciona Você precisa Saber Sobre estoque Sobre caixa Sobre caixa Fluxo de caixa Entrada e saída Como comprar Como comprar O material Você tem que Saber Qual foi o seu gasto Qual foi o seu lucro Pra você chegar Nisso aqui no final Não adianta nada Tu faturar Quatro mil reais Por mês E no final das contas Tu ter gastado Três mil reais Pra faturar Esses quadros Adianta No final das contas Tu tá com isso aqui Simples assim Tá Então Não é assim Que funciona Esse sistema Aqui É um sistema Que eu não tô ganhando Nada por divulgar Ele É simplesmente Porque eu utilizo ele Há mais de seis anos É um sistema Muito bom Gratuito A única coisa Que ele tem É uma propaganda Uma vez ou outra Quando você abre Uma página E tem uma propaganda Você espera Fecha E pode trabalhar À vontade Muito bom Você também tem a opção De pagar E tirar essa propaganda Fica a seu critério CNPJ Conta Conta Pessoa jurídica Aí você vai ter Um cartão Você vai aprender A movimentar Com cartão Certo Isso aqui tudo Pra facilitar Porque você tem que entender Que muito canal Aí no Youtube Nossos canais Geralmente tem o que? Instalar a antena Instalar a antena Instalar a antena Como puxar o cabo Como resolver tela preta Como isso Como aquilo Mas ninguém fala isso aqui O pessoal ensina Você ganhar O valor de 80 reais Numa instalação Mas não te fala O quanto tu gasta Por trás disso Porque é detalhes No mercado Ainda tem instalador Que faz a instalação Por 50 Por 30 Por 20 Esse cara aqui Ele é um cara Trabalha de bicicleta Cara trabalha de moto O cara não tem ferramenta O cara não tem os abre-paros Que precisa Então é esse cara aqui Quando você compra Isso aqui Isso aqui já te possibilita Tu comprar um veículo Tu ter uma escada Tu ter uma furadeira boa Tu ter um localizador Se tu quiser Porque eu não preciso de localizador Eu sintonizo uma antena rápida Isso aqui Isso aqui são coisas São instrumentos São ferramentas Que eu te ensino Pra tu chegar no resultado Não é simplesmente Porque eu acho bonito isso aqui Não Você tem um controle Então daqui a pouco Você tem um CNPJ Daqui a pouco Você tá começando a crescer Você bota mais uma pessoa E você Tá? Então aí são duas pessoas Ah Diego Mas eu vou abrir uma empresa Sim A chamadazinha Uma chamada MEI Empresa É micro Empresa individual Muito fácil de operar Tu não necessita de um contador Tu consegue faturar Eu acho que mais de 76 mil Ano Ano Se você for levar em conta Que eu tô te falando Um resultado de 4 mil Vezes 12 Isso aqui dá o que? 48k ano Isso aqui ó O teto tá muito maior Então tu não vai precisar Se preocupar com imposto Com multa Com essa coisa Porque aqui ó Você E mais uma pessoa Se tu quiser um auxiliar Você pode contratar aqui dentro Assinar carteira Pagar os impostos Que são super baixos Por aqui Então isso aqui É o que eu proporciono Tanto no meu canal Como No meu curso Beleza? Se você quiser Que eu fale Sobre algum assunto Direcionado Você pode deixar Nos comentários Desse vídeo Que eu vou gravar um vídeo E depois eu posto Aí pra vocês Então Pra eu encerrar Isso aqui Vocês tem que ter É... Primeira coisa Que vocês tem que ter Um número de telefone Que você não troque Sabe aquelas pessoas Que todo mês Troca o telefone Quem trabalha Quem é um profissional Não pode trocar o telefone Você tem que ter Uma... Uma... Carteira de cliente Você tem que Fidelizar o teu cliente O teu cliente Ele tem que saber Que quando ele tiver Um problema Ele tem que... Ele sabe a quem Recorrer É a você Ah, quem é que mexe com isso? É fulano Fulano resolve o meu problema Então tem que ser isso Outra coisa Cliente necessita muito que você Nos feriados Sábado Domingo Então Você geralmente Às vezes pode acontecer No início De você precisar Você ficar tipo de plantão Como se fosse de plantão Feriado Sábado No domingo É... Às vezes Às vezes À noite Ah Diego Mas tá lá Não tem na noite É Dá um exemplo pra vocês O cara tem uma churrascaria lá Muito grande Ele vai transmitir De três a quatro jogos Uma quarta-feira à noite E bem na hora Queimou lá um LNB A antena saiu do lugar Deu um problema E ele saiu Imagina Ele necessita de alguém Necessita de alguém Nesses horários aí Pra reestabelecer o sinal E pra ele Não adianta ser amanhã de manhã Porque o negócio dele já passou Pra ele Tem que ser hoje Tem que ser hoje Agora Trinta minutos Então Quem tá na frente É quem tá com o telefone Cadê o telefone Quem tá com o telefone Na mão E consegue atender Esse cara Você consegue Ter um preço melhor Você consegue É... Que o cara Sempre já Só chame você Porque ele sabe Que pode contar Então E quando ele sabe Que ele pode contar Com você De dia De noite De dia Também é você Ele consegue te indicar Porque se um cara Tem uma churrascaria Ele só tem a vida Que tem churrascarias Os caras só se conversam Sobre isso Então Isso chama Uma coisa E chama outra Então Isso aqui É um esboço Do que você pode fazer Pra chegar Aquele resultado Ter um sistema De gestão Ter um CNPJ CNPJ Você tem Através do programa Do governo federal MEI Você pode ter Uma conta empresarial Um cartão Pra você comprar Material Você tem que entender Um pouco De gestão De estoque Caixa Serviço Entrada e saída Movimentação Compra e venda Você tem que saber Então Não é só Instalar a antena Ah Diego Eu vou assistir Canais aí Eu vou montar Uma antena aqui Quando eu aprender Eu vou Não é bem assim Você consegue? Pode ser que consiga Quando você quer Alguma coisa Você corre atrás Você consegue Mas Se você tiver Uma ajuda De uma pessoa Que já passou Por isso Com certeza Se torna mais fácil Porque se você chegar Para mim E me perguntar Direto Eu estou com esse problema O que você indica Eu já passei por isso Fiz isso E isso E isso E aí Resolvi meu problema Então eu vou dizer Para vocês Já cometi muito erro Já cometi muito acerto E A gente está hoje Aí no campo Com o nosso aprendizado Porque quando você erra Você não começa do zero Você começa Sabendo que você Não pode mais fazer aquilo Certo? Então com isso Eu finalizo Esse vídeo Deixe seus comentários Se inscreve no canal Eu estou disponibilizando Esses vídeos Gratuitos Com conteúdo De como você fazer Se você quiser Se aprofundar mais Você pode se inscrever No curso Ou acompanhar o canal Só isso que eu te peço Já Ativa o sininho Que é para quando eu lançar Um vídeo Já você ser notificado E se você der seu like O YouTube Ele consegue entregar mais Todo vídeo que eu postar Ele vai te entregar Porque tu está dando like Se você não der o like Ele começou a ter No algoritmo dele Então ajuda a gente A crescer o canal Já se inscreve E compartilha Valeu? Tchau Tchau Tchau